Oi gente, eu sou a Vicky, bem-vindos ao canal A2. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a série Girls, sobre a série Fleabag, um pouco sobre feminismo, sobre mídia. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar com alguém que você acha que vai gostar do vídeo, também de comentar aqui o que você achou. E vamos começar. Bom, recentemente terminei a série Girls da HBO, né? Ela é produzida, dirigida, atuada pela Lena Dunham, que foi considerada, quando lançou a série, uma artista visionária, a voz da geração. É uma série que eu gostei muito, que eu me diverti muito, que eu assisti super rápido. E também a série me lembrou em alguns aspectos, em alguns aspectos positivamente, outros, enfim, me fez refletir depois, com a série Fleabag, né? E Girls vai contar a história de quatro meninas que vivem em Nova York, e elas são muito amigas, e elas vão viver aquela fase ali, né? Jovem e adulto, saindo da universidade, indo para o mercado de trabalho, toda aquela confusão, toda aquela complexidade, né? De coisas que acontecem, de relações, de homens que aparecem, de família. Depois que eu acabei a série, né? Eu fui pensar um pouco, né? Porque tinham várias questões que me incomodaram durante a série. O narcisismo delas, exagerado, egoístas, e a falta de consciência, de autoconsciência, de consciência crítica, enfim, várias pequenas coisas que me incomodaram, que me fizeram ir atrás, né? De algumas leituras, de ler, de ver o que as pessoas estavam falando, né? Daquela série. E diante disso, eu encontrei um artigo muito legal. Ele foi postado originalmente por uma revista digital, eu acho que americana, chamada Another Gaze, e ela foi traduzida pelas Verberenas, aqui no Brasil. Então, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, não se esqueçam de vocês lerem depois, porque é muito incrível. E ela vai ali discutir, né? Um pouco sobre a ideia, principalmente ali, de universalidade, né? Da mulher que é vendida, né? Essas séries, elas se vendem como a mulher pra você se identificar, né? Olha aqui, aqui, isso é a realidade, você se identifica, e a gente compra isso, e a gente consome com essa ideia certa de que, né? É uma mulher que a gente conhece, que a gente se vê nela. E aí, a pergunta que a gente faz inicialmente é, né? Que universalidade é essa? Que mulheres são essas, né? A quem ela serve, que mulher se identifica com essas mulheres. E a partir daí, a gente já consegue imaginar uma série de críticas que a gente pode fazer, né? Primeiramente, a gente tem que entender essa mulher ali, né? Que vai ser representada muito bem nessas séries, com uma mulher branca, uma mulher cis, uma mulher ali que... Classe média, né? Que consegue ali ter um apartamento, que consegue viver ali legal, Ela tem alguns perrengues financeiros, mas nada completamente desestabilizante. E vários relacionamentos, né? Conhece vários homens, se envolve com várias pessoas, tem vários amigos, e tem sonhos também, né? Tem a possibilidade de crescer, assim, academicamente, crescer profissionalmente. E por aí, só eu acho que a gente já consegue enxergar como esse conceito de universalidade é vendido, né? Como ele é passado pra gente como a mulher que você vai se identificar. Mas logo a priori, a gente consegue ver que não é uma mulher facilmente identificável. Então aí, a gente já tem um marketing que gira todo em torno de uma mulher que ela não é universal, né? É uma mulher que o feminismo, né? Que ali pensando numa revolução feminista, né? Porque, além de tudo, essas séries também são vendidas, né? Com aquele slogan de uma série importante de ser vista, uma série que vai fazer uma diferença, uma série revolucionária, né? As próprias artistas como artistas revolucionárias. E não que não tenham seus méritos, não que não sejam, mas que feminismo é esse que tá sendo vendido? Por que ele é vendido e por que ele é bem aceito, né? Socialmente. Por que a mídia gosta desse feminismo, né? Por que a sociedade, por que o patriarcado gosta, aprova, né? Ou seja, né? A quem ele serve? Esse conceito vendido, né? De que essa é a mulher que você se identifica, Logo de início a gente já consegue ver que não, não é uma mulher que universalmente é identificável, né? Que você ali, comum aí, você que tá me vendo, provavelmente já não se identifica tanto assim com essa mulher. O trajeto dessas mulheres nessas séries é muito um trajeto que vai cair ali numa autodepreciação, né? E nisso que a gente vê do fracasso, de você pode falhar, de ser uma mulher falha. E o que a autora aqui vai trazer pro artigo, ela vai chamar da mulher desagradável, né? Porque essas séries, elas vão trazer, e Girls tem muito, e a Bell também tem muito isso, da mulher desagradável, da mulher repulsiva ali, e elas assumindo, né? Esse eu que faz isso. E obviamente, gente, isso tem uma importância, né? Isso serve a algo também, mas ao mesmo tempo, por que que isso agrada tanto, né? Por que que isso agrada tanto a indústria? Por que que isso é tão bem vendido? E principalmente, por que que isso é colocado, né? Como um rumo do feminismo, né? E ao invés disso, a gente não pergunta, né? Por que que essa mulher tá sendo desagradável, né? O que torna ela desagradável? O que torna, né? Que essa mulher tenha comportamentos repulsivos, né? O que faz ela ser narcisista? E eu acho que esse é um ponto de vista que enriqueceria muito mais, né? Uma perspectiva real da mulher do que simplesmente essa autoconfirmação, né? Essa autoaceitação completamente deliberada, né? Sem crítica, sem crítica social, sem autocrítica. E esse é um discurso que é muito facilmente vendido, né? Esse é um discurso que o patriarcado gosta dele, né? Que a mídia gosta. Porque é um discurso que, em si, não produz nada, né? Não produz revolução nenhuma, não produz mudança nenhuma. Claramente, também, eu acho que é importante dizer que essa é uma perspectiva que também vai trazer ali uma gama, né? De complexidade dessa mulher, né? Vai trazer uma tridimensionalidade ali pra mulher, né? Porque por muito tempo, a mulher foi vista como uma mulher unidimensional, né? Inclusive, né? Num vídeo que o Reni traz aqui, que a gente trouxe na semana passada, se você não viu, vai lá dar uma olhada, ele vai trazer justamente, né? Essa unidimensionalidade da mulher, né? Que ela, por muito tempo, foi usada na arte unicamente enquanto musa e tal. E os próprios fardos que a gente herda, né? Do ser mulher. Que é muito a mulher mãe, a mulher dona de casa, a mulher dócil. Que coloca a mulher, realmente, ali numa dimensão única, né? E essa possibilidade de trazer a mulher enquanto falha, a mulher enquanto desagradável, enquanto repulsiva, ela traz, né? Um nível de complexidade. Mas a questão também, eu acho que é importante a gente entrar em contato com o que esse discurso de autoaceitação, de autoconfirmação, oferece. Porque ao que ele serve, novamente, né? Essa pergunta que a gente vai fazer aqui o tempo inteiro. Ele vai servir justamente a um feminismo aí liberal que vai entender, né? Que o movimento da mulher, o movimento de revolução da mulher, ele vem individualmente, né? Ele vem como uma práxis, assim, individual. Como se bastasse você se aceitar e você tá bem com, enfim, as suas questões. E isso é revolucionário. Obviamente, a gente sabe, né? Que isso tem o quê de revolucionário? Mas isso não traz a revolução e não traz mudança social efetiva. É importante a gente entender o feminismo, né? Como uma comunidade que deve ser organizada, né? Como uma ideologia, como uma ideia que carece do grupo, né? Que pede da organização, que pede, enfim, da organização política, social. Então, esse discurso que vem muito, assim, unicamente da autoaceitação, da autoconfirmação, ele pode levar pra caminhos sombrios, pra caminhos, assim, difíceis de serem percorridos. E muito facilmente adotados pelo patriarcado, pela mídia, como o único caminho que existe. O caminho que você deve se identificar novamente aqui, né? O caminho que toda mulher, enfim, vai e vai ter e vai se ver ali e tal. E pensando, né, nesse feminismo liberal, tão bem aceito, a gente vai pensar em outros aspectos da série, por exemplo, como a questão da nudez, como a questão também do sexo, né? Ali da sexualidade e do transar, deliberadamente, vai tornar essa mulher livre, né? Vai libertar essa mulher. E é uma ideia que eu acho que basta a gente refletir um pouco sobre ela pra gente entender que é uma ideia completamente descabida. Ao menos, pro meu entendimento, enquanto feminista, é claro. Aqui a gente pode ir discutindo, né? Mas a gente vai... Esses corpos são muito facilmente vendidos, né? Eles são muito facilmente aceitos, assim. E na própria série, a gente tem uma diferença aí entre os homens que aparecem pelados e as mulheres que aparecem pelados muito descabida, né? E às vezes a gente fica... Acaba caindo na reflexão de ok, por que que essa mulher está aparecendo pelada agora, né? Por que que isso... O que que isso está servindo pra gente dizer de uma libertação da mulher, né? A gente tem que entender que o corpo da mulher é um corpo objetificado, né? É um corpo facilmente vendido. E que essa aposta da Lennie Duncan de naturalizar esses corpos é uma aposta muito bem intencionada mas que eu acho que tem que ser feita com um pouco mais de cuidado porque eu acho que facilmente a gente cai novamente naquele feminismo individual, né? Naquela revolução que vai ser feita de forma individual do tipo de... Mostre seu corpo que seu corpo vai deixar de ser um objeto porque você está mostrando transe com vários caras porque, enfim, você exerce bar a sua sexualidade vai também... Isso é perigoso. É importante, né? A gente saber que a mulher por milênios ali foi censurada, né? Enquanto a sua liberdade sexual ela foi tratada unicamente, né? De forma ali passiva, né? De forma que a gente sofre essa sexualidade de quem é imposta esse sexo, né? Sem nenhum tipo de liberdade ali pra decidir o que ela quer fazer com o corpo com quem ela quer transar ou enfim. Mas eu acho que é um caminho perigoso quando a gente inverte completamente essa lógica e passa a vender o sexo, né? Que no caso aqui na série são feitas também com homens são feitas principalmente com homens com uma forma dessa mulher se libertar de uma opressão. Então é um caminho que a gente tem que ter com cuidado e eu acho que é um caminho que pode facilmente também servir de slogan, né? Servir de slogan pra o que é uma mulher livre? O que é uma mulher liberta? O que é uma mulher que não tem amarras? Uma mulher que faz o que ela quer, né? E eu acho que é um ponto que a gente precisa refletir da mesma forma que com a nudez, né? A mulher livre é a mulher que mostra seu corpo da forma que ela quer? É isso que define uma mulher livre? É isso que vai livrar o corpo da mulher de ser objetificado? Quando a gente vende ali na HBO, né? Então a gente tem que pensar é uma plataforma também cara é uma plataforma de streaming ou seja, não é qualquer pessoa que vende, né? Quando é uma pessoa que compra essa plataforma qual é o grupo ali que tá assistindo esse tipo de série? E quando um homem, né? Um homem consome esse tipo de conteúdo qual é a função ali dessa nudez, né? Como que ela vai se comportar? Não tô aqui pra dar uma resposta pra falar que ela vai se comportar de tal jeito ou de x jeito mas a gente levar essas nossas opressões isso que define enquanto o que oprime a gente de uma forma um pouco mais crítica sem cair ali numa inversão total de conceitos unicamente com objetivo subversivo, assim, né? Mas que no fim não é nada subversivo porque não produz mudanças concretas, né? Então eu acho que como que a gente responde essas perguntas, né? De quem essas séries servem, né? Essas séries elas servem muito bem a uma indústria que é majoritariamente composta por homens brancos, cis e quando a gente pensa, né? Por que que elas vendem tão bem? São críticas que a gente deve ir fazendo aos poucos e eu acho que aqui é um bom lugar pra gente pensar sobre isso, né? São séries que eu amei muito que eu gosto muito que eu acho que tem super a sua relevância que eu acho que em todas essas contradições aqui que a gente vai apontando elas também oferecem algo mas eu acho que é uma reflexão pra gente pensar em como a indústria e como a mídia carece de obras feministas de fato emancipatórias, né? Obras feministas que vão realmente falar de mulheres reais de mulheres, enfim que lutam que tem a possibilidade de serem outro tipo de feministas porque quando a gente pensa nesse tipo de obra enfim, tipo girls enfim, a bag a gente também tá dizendo de possibilidades que essas mulheres têm que não são a possibilidade real de outras mulheres nem toda mulher tem a possibilidade por exemplo de mostrar o corpo sem que aconteça algo por trás disso, né? nem toda mulher tem a possibilidade de transar com quantos caras quiser e não sofrer socialmente por isso mas a sociedade cobra de alguma forma também essas mulheres então eu acho que a mídia carece, né? e a mídia não gosta desse tipo de obra então eu acho que é uma reflexão necessária eu acho que são duas séries incríveis mas que é importante a gente pensar um pouco sobre elas em como a gente reproduz esse tipo de ideia, né? e da mesma forma que a gente pensa que não são todas as mulheres que podem enfim seguir essa linha desse feminismo proposto a gente também passa a pensar então quem são as mulheres então que podem ocupar esses espaços de privilégio que podem ocupar esses espaços de notabilidade pública de notabilidade social de serem consideradas enfim revolucionárias quem são essas mulheres então eu acho que cada vez que a gente faz uma pergunta eu acho que essas questões elas vão se afunilando e no fim sobra pouquíssimo as mulheres no fim da série eu acho que as séries elas acabam de maneiras bem diferentes mas de alguma forma eu ainda acho que Fliabé ali ela propõe um pouco mais uma autocrítica um pouco mais uma visão ali de si mesma e eu acho que isso é algo importante da mesma forma que ali eu não quero um final feliz não é sobre rever todos os seus conceitos e mudar do nada porque a gente também sabe que isso é irreal mas ali a gente a gente consegue ver o movimento o movimento dessa protagonista para um caminho possível de luta para um caminho possível de enxergar os privilégios dela e de enxergar quem é essa mulher que ela que ela vive ali e enfim enquanto em Girls eu acho que a piada dessa mulher autodepreciativa dessa mulher fracassada ela tem um pouco mais de relevância do que o próprio desenvolvimento crítico no feminismo no caso do que é ser mulher na série então eu acho que esse ponto também de como esse sarcasmo é usado de como essas piadas elas são usadas eu acho que é um ponto interessante para a gente pensar sobre como essas séries então vão caminhar e nesse ponto eu acho que Fleabelle caminha um pouco melhor eu acho que reiterando aqui que eu ainda como psicóloga acho que também o desenvolvimento pessoal individual ali de cada um é extremamente relevante seja enfim individualmente mesmo na sua vida social seja você enquanto mulher no movimento feminista é apenas perigoso quando isso define isso define o revolucionário quando isso define o que é ser mulher como isso é vendido enquanto universal comentem aqui o que vocês acharam vamos discutir vamos trocar não se esqueça de mandar o vídeo para alguém que você gosta de comentar o que você achou e de curtir aqui também se inscrever no canal e é isso muito obrigada tchau tchau